Ao todo, segundo a PM, seis pessoas foram detidas. O principal suspeito do crime foi preso em flagrante. Quando a polícia tentou abordar o suspeito, ele fugiu pulando por alguns muros de algumas residências, mas logo foi alcançado e preso. O suspeito contou para a polícia que depois do crime teria dispensado a faca em uma região de mata. A polícia foi até ao local na tentativa de encontrar a arma do crime, sem sucesso. A polícia continuou as buscas e recebeu a informação de que teria outros envolvidos nessa ação criminosa, neste homicídio. A mãe do principal suspeito também foi detida. A todo momento, eles negam a participação, mas nós sabemos que ali é um local complicado e que as pessoas, quando praticam qualquer delito, é natural que elas queiram se defender negando que participou. Mas a gente tem informação que ela estava no local, bem como de pessoas que moram lá, que em off, passa as informações para a gente, até com medo de represália, para não se identificar, mas que ela tem sim participação. Agora é só através da investigação para poder esmiuçar qual tipo de participação que ela teve, tendo em vista que ela foi a vítima do tapa no rosto. O corpo de Nixon Paula, de 35 anos, foi encontrado na frente da casa da vítima. A área foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil. Militares fizeram uma varredura e abordaram pessoas em vários imóveis, em busca de esclarecer detalhes e também sobre a motivação do crime. Tudo começou em virtude de uma discussão relativa à bebida, relativa a drogas, bem como a questão de alimentação. E que o autor, também motivado por ele ter visto a mãe dele, que é a Ana Lúcia, ter sido alvejada com um tapa no rosto pelo autor, ele também, usando-se de drogas, indignou-se com a situação e quis tomar as dores da mãe, onde ele veio cometer o homicídio. De acordo com a PM, o crime aconteceu depois de uma briga, envolvendo várias pessoas. Eles estavam em via pública, lá no Esperança é comum que as pessoas façam uso de drogas, na frente da casa ali, próximo à residência. E durante essa madrugada, eles estavam na prática de uso e consumo de substâncias entorpecentes, bem como uso de bebidas, e acabou que houve esse desentendimento, que culminou no homicídio. As seis pessoas detidas foram levadas para a delegacia. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil. Uma das nossas preocupações é saber quem auxiliou em ocultar os autores do crime. E percebendo que havia mais pessoas relacionadas, a gente teve o trabalho de procurar identificar, como prendê-las e apresentar o delegado para maiores detalhes do que ocorreu. Para que seja feita uma investigação criminal, para que ele individualize a conduta e participação de cada autor.